Para falar sobre os prejuízos e o caos que a chuva provocou em Uberlândia, nessa tarde da última quarta-feira, o prefeito municipal de Uberlândia, Gilmar Machado, reuniu toda a imprensa numa entrevista coletiva. Ele destacou o que foi feito e o que será feito para os próximos dias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a compreensão da população de Uberlândia. Em segundo lugar, eu quero agradecer a equipe de todas as secretarias, o pessoal realmente que estava de folga hoje, de feriado, o pessoal atendeu o nosso convite para que pudesse realmente nos ajudar nesse momento. Então, a equipe está trabalhando, o pessoal trabalhou a noite toda, hoje, o dia todo. Nós queremos desobstruir os bueiros, porque se não, se caiu outra chuva, nós vamos ter um estrago muito maior. E, ao mesmo tempo, trabalhar para que amanhã a gente já possa dar condições, pelo menos que a Rondon já tenha condições de transitar. Limpando todos os bueiros da cidade, na Minervina, em todas as áreas. Nós estamos trabalhando hoje, para amanhã a gente dar um mínimo de condição para a cidade funcionar. E vamos ter, agora, esse aqui é serviço para mais de mês. A população vai ter que ter a compreensão de que nós vamos precisar desse tempo para a reestruturação. O Parque do Sabiá amanhã já vai estar aberto. Nós hoje estamos fazendo todo o trabalho de recuperação dos alambrados, dar toda a segurança, limpando tudo, para que amanhã a população já possa voltar a utilizar. Então, nesse momento, o que nós queremos dizer é que nós estamos, todo mundo, realmente empenhados. Já fizemos contato com a Defesa Civil do Estado e com a Defesa Civil Nacional, pedindo exatamente ajuda, porque nós vamos precisar para poder fazer a reestruturação, porque os estragos são muito grandes. E a nossa assistência social. Nós já estamos atendendo. As pessoas hoje já receberam colchão, já receberam também lona, para refazer seus barracos. alimentos já foram distribuídos. E algumas famílias, nós já oferecemos, mas as pessoas preferiram ir para a casa de parentes. Mas nós estamos dando todo o apoio também, em termos de alimentação e estrutura, em termos de roupas que as pessoas perderam. Então, é um trabalho geral. Então, todas as equipes trabalhando coordenadamente. Então, desde ontem, nós estamos centralizados na Prefeitura, coordenando todas as nossas equipes, para dar todo o apoio e tranquilidade, nesse momento, realmente, que o Berlândia passou por esse problema sério, que foi exatamente o temporal que todo mundo viu, que foi acima da média.